Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Bom dia a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que você tenha passado um ótimo e harmonioso dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 8 de abril, segunda-feira. É sempre uma alegria orarmos ao Senhor, após um longo dia de trabalho, tendo cumprido as nossas obrigações. A oração fortalece nossa fé, trazendo harmonia e paz aos nossos corações, nossas casas e une nossa família. Nos reunimos para orar com fé, gratos pela proteção e bênçãos que o Senhor tão bondosamente nos concede. Deixamos a você esta bela frase de Santo Agostinho. A paz é um tal bem, que não se pode desejar um mais caro, nem possuir um mais útil. Que este belo pensamento inspire você e traga paz e harmonia ao seu coração. Pedimos humildemente que você nos ajude, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração para amigos que gostem de orar. Agradecemos muito. Amado grupo, cada novo dia, é uma nova oportunidade para sermos melhores, nos dedicarmos aos nossos afazeres, com mais empenho, e motivação, e assim contribuirmos, com um mundo melhor a todos. Agradecemos a Deus, pela feliz bênção, que foi o dia de hoje. Vamos manter ao longo do dia, uma mentalidade positiva e animada, sempre voltando nosso pensamento para Deus e seu amor. Assim nos sentimos melhor com nós mesmos, e lidamos melhor com todos que nos cercam, realizando nossas tarefas com alegria e entusiasmo. Antes de dormir, agradeça ao Senhor, por todas as graças e livramentos. Essa é uma ótima forma de ter uma boa e reconfortante noite, renovando suas energias para o dia seguinte. Grupo Amado Durante o sono, velai sobre o meu descanso Não deixais o mal de mim se aproximar Sob as asas do seu amor Possa meus sonhos habitar Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo Afastai também as tentações Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições E que no alvorecer de um novo dia Eu acorde feliz e restaurado E seja para o mundo Testemunha de ser sempre por vós amado Senhor Deus de bondade Nesta noite, nesta noite segunda-feira Venho diante de ti para agradecer Todo o bem que realizastes neste dia de minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro Pelo alimento à minha mesa Pelas pessoas que amo Eu sei, meu Deus Que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável Recebida de sua misericórdia e de seu amor Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes Que precisam de apoio, carinho e atenção Peço para elas a força e a esperança Para que enfrentem de cabeça erguida todas as suas provações Mas mantenham acesa a esperança Alimentada na fé de sua onipresença curadora Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos E que eu possa, com a tua graça Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença E que todas sejam curadas Em nome de Jesus Abençoa também Senhor A todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo Teu filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Assim seja Amém Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Pô-lo-ei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartá-lo-ei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Querido Deus Aqui estou O dia terminou Quero orar Agradecer O meu amor eu te ofereço Te agradeço Meu Deus Por tudo que tu Meu Senhor Me deste Guarda-me a mim A minha família E aos meus entes queridos Muito obrigado Meu Deus Por tudo quanto me deste Dás e darás Amém Em teu nome Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Senhor meu Deus Mais um dia chega ao fim Obrigado Senhor Pelas coisas boas e ruins Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti Neste momento Quero lhe entregar tudo As dificuldades e preocupações As conquistas e alegrias de hoje Sei que o Senhor esteve comigo até agora Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem Retira todo medo Ansiedade e angústia da minha alma Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam Que eu descanse na sua paz Confiado sempre na sua palavra que é fiel Concede-me um sono reparador Alivia todo o cansaço físico e mental Em nome de Jesus Eu te peço e agradeço Amém Meu Pai Agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer Creio em ti Espero em ti Amo-te com todas as minhas forças Glória a ti Senhor Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram Se dei lugar ao rancor ou à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão, Senhor Nesta noite Não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor Eu te agradeço meu Pai Porque fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim, Pai querido Enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços Em teu nome, Senhor Descansarei tranquilo Assim seja Mentalize suas causas Escreva o seu pedido de oração nos comentários Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor Vamos orar agora por proteção e graças Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo E por todas as oportunidades que ele traz Assim seja Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe E aos seus afetos Agora e para sempre Amém